Ei Aline, canta aquela música lá, tá estourada, mano Aquela assim, ó Ela pediu pra mim botar e o Vitinho botou O repertório novo, música nova O nome Breloni, Milito e Naspá Toma no paredão Ela pediu pra mim botar e o Vitinho botou Ela pediu pra mim botar e o Vitinho botou Pediu pra dar tapinha no popou Tapa no popou Bora, Vitinho, cantou! Xabali, cantou! O de forró ao vivo! O repertório novo! Jacaré de vulgações! Ela pediu pra eu botar o Alizinho botou Ela pediu pra mim botar o Alizinho botou Pediu pra dar tapinha no popou Tapa no popou E o quê? Ela pediu pra mim botar e o Vitinho botou Ela pediu pra mim botar e o Vitinho botou Pediu pra dar tapinha no popou Tapa no popou E é só botada, botada, botada no seu popou É só botada, botada, botada no seu popou É só botada, botada, botada no seu popou É só botada, como é que nem? E é só botada, botada, botada no seu popou É só botada, botada, botada no seu popou É só botada, botada, botada no seu popou É só botada, ei, 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 amor Ela pediu pra eu botar o alizinho Ela pediu pra eu botar o alizinho Pediu pra dar tapinha no popô Tapa no popô Eu sou botada, botada, muito bom do seu popô Eu sou botada, botada, botada no seu popô Eu sou botada, botada, muito bom do seu popô Eu sou botada, botada, botada Eu sou botada, botada, botada no seu popô Eu sou botada, ai, 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 amor Lucas Alto Falante tá comigo É o Tênis da Mídia Vai com o C10 Fica pau do Paredão de Pice Rio JS Divulgações Olha que hoje eu tô preparado, eu vou mostrar um vício meu Ela puliu com a fralda, a cobra apareceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Samuel Gravação de Morado Não vou tá comigo O A.S. Divulgação Júnior da Mídia Morão parceiro Raul Cedeiro Repetor e o Ovo Olha que hoje eu tô preparado, eu vou mostrar um vício meu Ela puliu com a fralda, a cobra apareceu Ela subiu, desceu Olha que hoje eu tô preparado, eu vou mostrar um vício meu Ela puliu com a fralda, a cobra apareceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Vai te hipnotizar com a tua tcheca Facaul, ela vai me hipnotizar Você nega a paz Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu A.S. Atualização de Pedra Branca O I.P.O. 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 Olha que hoje eu tô preparado, eu vou mostrar um vício meu Ela puliu com a fralda, a cobra apareceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Johnny Pierre, top da balada, tá comigo Valeu da bicha de igual Jairson Moreira do Fox, pancadão Anderson do Gol, nevo fio O Trifor, é o Fimo Eita, porração O nome dele é Isao Salles, o velhinho do Pizarro, tá comigo Não vai, não para, não O repertório roubo Música nova Eu ando muito esquecido, eu tô com a menaça brava Muito esquecido, eu tô com a menaça brava E se eu falei que eu te amava? Falei nada, se eu falei que eu te amava Olha, foi culpa da cachaça Com a poluição Rodrigo Cantor Faz um sucesso novo, busca roupa Fute forró, vivo Eu ando muito esquecido, eu tô com a menaça brava Eu ando muito esquecido, eu tô com a menaça brava Eu ando muito esquecido, eu tô com a menaça brava E se eu falei que eu te amava? Falei nada, se eu falei que eu te amava? A menaça brava foi culpa da cachaça Eu só lembro que tu sentando gostoso dando sarrada Eu só lembro que tu sentando gostoso dando sarrada Eu só lembro de tu sentando gostoso dando sarrada Eu só lembro de tu quicando gostoso da minha vara Eu ando muito esquecido, eu tô com a menaça brava E se eu falei que eu te amava? E se eu falei que eu te amava? Falei nada, se eu falei que eu te amava foi culpa da cachaça Eu só lembro de tu sentando gostoso Eu só lembro de tu quicando gostoso dando sarrada Só lembro que tu sentando gostoso dando sarrada Eu só lembro de tu sentando gostoso dando sarrada Só lembro que tô sentando gostoso da minha Eita porrazão Paxo é o atualização da Pedra Branca Caiu da Misa de Gó JTS Divulgação Anderson do Qual Negocinho Vai conceder E no C10 O Negócio Divulgações Caminho do Pituca Um repertório novo Futeca nova Eita porrazão Futeforró Vivo E no acento da manhã O homens aí chegou Aquele contadinho me chamando de amor Eu não deixo barato e chamo logo de vida Eu não sou menino e também não sou malé O golpe tá aí, cai quem quer 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 É quebrantinho e não é É o golpe tá aí, cai quem quer Quebrantinha da manhã O golpe tá aí, cai quem quer O Antônio Calo Bonfim e a condicionada da Pedra Branca Campeão Arizona tá comigo no forró Bora ali cantor Bora vindo cantor Onde forró, ouvimos? Zé do Campeão Nevocio Em nome de Breno Lima e Lido e nosso pai restaurante Gasta do forró, ouvimos? O repertório novo se canta O Bavito cantou Toma no parede, o Bavito cantou Onde forró, ouvimos? Foi no baile de favela, eu conheci uma bonzela Com um sorte curtinho, mostrando a bunda até E ela me cantou, me chamou de atenção Quando o carim bateu, ela bateu com o bunda Foi no baile de favela, eu conheci uma bonzela Com um sorte curtinho, mostrando a bunda até E ela me cantou, me chamou de atenção Quando o carim bateu, ela bateu o bumbum no chão Então tá sentadão, então tá sentadão E foi no baile de favela, eu conheci uma bonzela Com um sorte curtinho, mostrando a bunda até Ela me cantou, me chamou de atenção Quando o carim bateu, ela bateu o bumbum no chão E foi no baile de favela, eu conheci uma bonzela Com um sorte curtinho, mostrando a bunda até E ela me cantou, me chamou de atenção Quando o carim bateu, ela bateu o bumbum no chão Então dá sentadão, então dá sentadão no chão É um parceiro, todo Luiz e para onde vai tá comigo? Ancho, caralho, que chata! Olha o tenor design! Olha a pegadora, batidora, o sumir Olha a porrazé! O rap é tão novo! Vem, a cara da Rocio tá comigo! Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não E brota aqui no meu barraco pra gente fazer o quê? Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija na boca e chamar de safada No espelhado, nós dois no quarto É colchão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija na boca e chamar de safada No espelhado, nós dois no quarto É colchão de cabelo, é tapa na raba Eita porrazéu! Campeão Arizona tá comigo no forró! King produtora! Chega o campeão, devolviu! É sem divulgação! E oh baby Olha o teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não E brota aqui no meu barraco pra gente fazer o quê? Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo Eu não uso pedindo pra mim Da tapa na tua raba Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija na boca e chamar de safada No espelhado, nós dois no quarto É colchão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija na boca e chamar de safada No espelhado, nós dois no quarto É colchão de cabelo, é tapa na raba Paredão do Estouradim Tony Stump Millie Leandro do Paredão Pancada UF Atualizações da Pedra vai cantar comigo William Torres da Estrada de Swimming Joízo do Salão Pais e Filho O IFAEL FIMO Fernandes CDs Tô leando com o Pancadão Paredão do Estouradim Lozete Leandro do Paredão Pancada Samuel Gravações de Morada não vai estar comigo E cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Olha que cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Pra esquecer tua ex-mulher Porém sou bem mulher Gostoso, educa, poderosa O engaçom que traz o seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer os cibetis Venela descendo, pala e desce Bom de forró ao vivo, nega Chão na pedra do acordeão O ar de sax, cachorro da pedra branca Chão na gatoria da baseira O Mac Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer, tu és mulher Olha que Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer, tu és mulher Que é esquecer, tu és mulher Vem pro Cabaré 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 Pra esquecer, tu és mulher Oi, só tem mulher gostosa O edulto da poderosa O engaçom que traz o seu melhor Dá o whisky deixa elas à vontade pra fazer os cibetis Vem pro Cabaré 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 Nós em cima do caboclo, nós em cima do caboclo, que a montanha começou. Eita porrazão, como é que tá vindo o cantão? Dama do paredão, ali cantou. Relaxa, a carfarra vai começar. Eu já conto o crime, é melhor se preparar. Já foi decretado, a sagra continua. Tem gata afrontando, tem paredo nas alturas. Relaxa, a carfarra vai começar. Eu já conto o crime, é melhor se preparar. Já foi decretado, a saga continua. Tem gata afrontando, tem paredo nas alturas. É uma dança de gigante, em cima do caboclo. Avisa pro vitinho, putaria começou. É uma dança de gigante, em cima do caboclo. Eu já vi só pro ali, que a putaria começou. Elas em cima do caboclo. 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 Que a putaria começou. Elas em cima do caboclo. 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 E relaxa, a farra vai começar, e eu já tô pro crime, é melhor se preparar E já foi decretado, a saga continua, tem gata apontando, tem paredão nas alturas Ela dançando e rebolando, olha aqui em cima do capô, eu vi só pra galera que o ali chegou Ela dançando e que ganhou de cima do capô, avisa pro vinte que a putaria começou Ela dançando e que ganhou de cima do capô, ela dançando e que ganhou de cima do capô Ela dançando e que ganhou de cima do capô, que a putaria começou E o que? Paredinho JS de Pela Branca É o parceiro Arthur Tales João Ilson do Salão Paz e Filho tá comigo OS Divulgação Vai no CD É o parceiro Altino Gravações Bruninho Construções Eu sou o rei da putaria Olha que é sábado, tô de ressacoalha, bebem a noite toda, hoje eu não quero saber de falar E ontem eu pipoquei, cantou, mandou alô, me chamou de rei, lei da putaria E a bagaça de noite, bagaça de noite, o paredão ligado, tá feita, a puta e desce, canta, desce o uísque, pode aumentar o som Já é segunda-feira e não tem como ficar bom E partiu E piscina E o paredão Cachaça e quatro milhas Eu quis que venho ralando em cima Pegue gulando em cima O paredão tácando um No alto um cinco Me ralando em cima E vem que ganho em cima Pensando um paredão ligado, tá feita, a puta e desce Bem ralando em cima Pegue gulando em cima Olha aqui eu, gatuno, caixa-se em quatro minas. Vem ralando em cima, vem que canta em cima. O paredão ligado, caixa-se em quatro minas. Vou de forró ao vivo. Vai com certeza. Meu parceiro Tony da EstampiBilly. J.S. Divulgações. A.S. Divulgações tá comigo. Caio da mídia. Olha que é sábado, tô de ressacola bebida. A noite toda, hoje eu não quero saber de qual. Ontem eu vi poder, cantou, mandou, alô. Me chamou de rei. Eita putaria. E é bagaça de noite, bagaça, noite de hora. Que o paredão ligado, dá feita porque desce. Câmbio, desce o uísque, pode aumentar o som. Já é segunda-feira e não tem como ficar bom. Me partiu, me ensina. Meu paredão, caixa-se em quatro minas. Vem sentando em cima, vem quicando em cima. Meu paredão, caixa-se em quatro minas. Que vem, alô, olde, sim. Vem quicando em cima. Meu paredão, olha a caixa-se em quatro minas. Olha que vem sentando em cima. Olha que vem, alô, díse, bola. Olha que eu, gato, no caixa-se em quatro minas. E vem ralando em cima, vem quicando em cima, meu paredão Cachaça e quatro minas Jovem Pinhane, top na balada AF, atualização de pedra branca O tênis, o da mídia Daniel do gol, pancadão Jailson Moreira do Fox, pancadão Em nome da lei, nome eu sou autoridade Tu vai ter que respeitar a norma da minha cidade Onde tem placa de 80, mantém a velocidade Onde for de rola, torcida com vontade Bora ali, cantor Bora ali, cantor Onde for Raul Bora Raul, caixa Tá comigo Como é que diz? Ei, nome da lei, nome eu sou autoridade Tu vai ter que respeitar a norma da minha cidade Onde tem placa de 80, mantém a velocidade Onde for de 60, torcida com vontade Pra mim, nome da lei, nome eu sou autoridade Tu vai ter que respeitar a norma da minha Onde tem placa de 80, mantém a velocidade Onde for de 60, torcida com vontade Onde for de 60, torcida com vontade E tu senta, tu senta Onde for de 60, torcida com vontade Onde for de 60, torcida com vontade Como é que diz? E tu senta, tu senta Onde for de 60, torcida com vontade 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 E tu senta, tu senta, aonde só tu senta, tu senta, tu senta Aonde só pode ser senta, tu senta, tu senta, tu senta Aonde só pode ser senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta E tu senta, tu senta, tu senta, tu senta E tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta E tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta E ela passou da minha rua, mudou assim do Kiki E copinho lá e bonito, parece meu violão Eu passei por de cavalo, ela nem me olhou, só queria os playboy, me ajude por favor Mas eu comprei um gatinho, mas eu comprei um gatinho, a vida melhorou E você senta, tu senta, tu sentar Paz divulgação Em nome de Breno Limelido E das Paz Restaurante Jacaré Gravações Equipe Produtor Caminhão do Pitunga Lote CD A S Divulgação tá comigo Certo Caminhão Nervocinho